Fiquem à vontade, gente, para tomar os assentos. Enquanto isso, pastor JB, a gente estava falando um pouco ainda dos desafios de cada nível. Falamos do nível primário de ensino, mas a igreja tem expandido muito e você tem uma visão também para o ensino muito forte no nível universitário. Talvez existem países que já têm todos os níveis de ensino com o ensino com princípios, que seria talvez um ideal para que estivéssemos hoje e cada vez mais acessível, mas como é que veio essa visão? Já existem muitas escolas, não tantas universidades cristãs, talvez, e você viu essa lacuna. Como é que nasceu esse sentimento de poder empreender nesse sentido? É de um entendimento. Jesus é o mestre, então ele é o senhor da educação. Ele é o senhor da economia, ele é dono do ouro e da prata. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele é o senhor da política. Ele também é o verbo. Ele é a verdade, então ele é o senhor da mídia. Ele não é só o senhor da igreja, ele é Deus. Ele não é só o senhor da família. E quando a gente entende que o nosso problema passa por duas perspectivas, e isso é mexer num vespeiro, que é, em primeiro lugar, a questão escatológica, já que a gente não tem em mente o futuro, já que o futuro para nós não existe, nós não temos catedrais culturais. Na antiguidade, se construíam igrejas e levavam-se muitos anos para fazer isso. As catedrais eram erigidas pensando no futuro que existia. Hoje a gente não faz nada a longo prazo. As canções que nós cantávamos eram rei dos reis, senhor dos senhores, o senhor reina. Hoje nós cantamos escapar e fugir. Essa é a nossa ideia, porque nós pensamos como gregos, nós pensamos helenicamente, nós pensamos na forma de que existem dois mundos, um sagrado e um secular. Foi o N.T. Wright que disse que Epicuro inventou a modernidade, ou seja, Deus, se ele existe, os deuses, se eles existem, eles não interferem. Então, na Revolução Francesa, nós pedimos Deus para sair. Ordenamos que Deus fosse embora do sistema educacional, da política, de todas as esferas da sociedade. Nós abraçamos esse dualismo. Aí vem o Abraham Kuyper, pai do neocalvinismo, que foi primeiro-ministro lá da Holanda e disse, não existe um centímetro quadrado desse universo que Deus não possa chamar de seu. Então, o universo é de Deus. E o que a igreja precisa fazer é sair da obscuridade, levantar e brilhar. O que a igreja precisa fazer é ocupar esses espaços. Foi Jonathan Goldberg que escreveu o suicídio do Ocidente. Para ele, o Ocidente está entrando no seu crepúsculo, na sua noite. E por quê? Por que o sol está se pondo no Ocidente? Porque ao invés de invadir as universidades e as escolas, ou fundar universidades, nós estamos fundando institutos bíblicos. Nós tentamos atender a necessidade interna, quando nós deveríamos invadir outra vez o mundo com os valores do Evangelho. Tem um vídeo que eu quero compartilhar com vocês aqui do estúdio e com você que está aí de casa, que mostra um pouco desse trabalho. Veja só. Bem-vindos à Faculdade das Nações, uma instituição de ensino que traduz o compromisso da comunidade das nações em impactar o mundo através da educação. Nos dedicamos à excelência acadêmica e valores éticos e cristãos. Desenvolvemos um projeto acadêmico que visa consolidar a formação do teólogo, promovendo qualificação nas dimensões acadêmica, teórica, prática, crítica e construtiva, com mais de 2.300 metros quadrados de estrutura moderna, incluindo salas de aula, laboratórios e auditórios. Contamos com professores altamente qualificados e promovemos uma visão positiva do futuro. Buscamos promover a educação superior, oferecendo cursos de bacharelado, licenciatura e pós-graduação, incluindo cursos de extensão. Nossa missão é formar profissionais comprometidos com o avanço do reino e a transformação social. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado, crescimento e comissionamento apostólico. Talvez muito parecido com o que a gente falou de mídia, não basta falar mal se a gente não apresenta uma alternativa, está aí também. Às vezes só ficar falando mal do ensino público, do ensino talvez oferecido aí, temos que dar alguma opção para as pessoas. E eu achei fantástico isso que o pastor J.B. falou. Se preocupamos muito tempo em fazer escolas de teologia, seminários, e esquecemos do ensino com princípios, o ensino do dia a dia. E aí hoje a gente vê que perdemos o time disso e temos que recuperar de várias formas. Nós estamos começando escolas também. E o grande desafio, essa emergência veio porque, como é que você manda filho hoje para uma escola pública? É muito complicado. A minha filha mais velha, ela é homeschooling. Por quê? Porque ela estudava na melhor escola de Brasília e teve um impacto cultural, porque ela ficava solitária, cancelada, porque ela não queria se associar às práticas comuns que existiam ali. E nós tivemos um grande problema com relação a isso, porque nós tivemos que trazê-la para casa e inseri-la dentro de um aspecto mais reservado de educação. A minha outra filha, ela estuda numa escola, que é uma escola de uma irmã da igreja, um ambiente menor e, então, mais controlado. Mas a situação hoje, ou a gente abre escolas, ou a gente trabalha no homeschooling, ou a gente não tem mais opção de viver nesse mundo. É aquela opção benedetina que foi dita. A gente vai se encrausular, virar monges e entregar o resto do que existe para Satanás. Mas essa opção não seria viável para aqueles que acreditam que o Cordeiro vai receber a recompensa dos seus sacrifícios.